Bem, quando eu abrir aqui, provavelmente ele abriu aqui para você e já estando aqui nas planilhas aqui. Aí você clica aqui no botão, você clica aqui nessa região aqui. Então aqui, vamos só devagarzinho aqui, botão direito do mouse aqui nessa região. Olha o tanto de planilha que está aqui, olha o tanto de planilha que está aqui. Então nós vamos começar com as senhas. Todo mundo já baixou? Quem já baixou diz eu. Pronto, está aí? Bem, então agora, eu estou acompanhando aqui com vocês aqui nas duas telas aqui. Então agora é o seguinte. Galera, na sala de aula aqui, quando nós viemos, quem estava aqui presente naquele dia, ele viu que a gente explicou um pouco, se apresentou, trabalhou, matou saudade, porque muitos de vocês a gente trabalhou no ano passado. Mas começamos ali a trabalhar com senhas. E aí eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar com a senha do arquivo, a senha da pasta de trabalho, a senha de gravação, e também trabalhar com a parte da proteção da planilha, e colocar apenas algumas células para serem trabalhadas, para serem disponibilizadas para o usuário. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui a senha desse arquivo aqui. Colocar a senha de proteção nesta pasta de trabalho. Então observe aqui. Quando eu falo pasta de trabalho, eu estou me referindo ao nome do arquivo aqui em cima. Excel, a underline, a V, 01. Está certo? 01 não, 1, Excel. Então esse aqui é o nome da pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho tem essa quantidade de planilhas aqui. E aqui em cima, eu cliquei com o botão direito do mouse, e ele abre essa guia chamada, essa caixa de diálogo chamada Ativar. Nela você tem todas as planilhas que tem nesse arquivo aqui. Está vendo? Então olha só, se eu quiser, eu estou em senhas. Aí se eu quiser ir para a CNA, eu clico em C e dou um OK. Faz o teste aí. Beleza. Agora voltando aqui para o... Você vem aqui e volta, botão direito do mouse, clica em senhas e dá um OK. Beleza. Maravilha. Agora galera, então você está nessa parte aí. Bem, você lembra uma das coisas que eu repeti bastante com vocês, tanto no intermediário, como no primeiro dia de aula do avançado, sobre o F12? Então F12, lembra que o F12 é o atalho para o salvar como. Então, estando aqui, nessa planilha senhas, você vai dar o F12. Lembra que se você estiver usando o seu laptop, talvez tenha que pressionar o FN antes. Então aqui você vai estar com o F12, ele abriu o atalho para salvar como. Ele já mostrou aqui a pastinha. Eu quero que você crie uma pasta chamada Curso Excel. Isso. Coloque dentro de uma pasta nova. Então você vai ter aqui uma nova pasta, está vendo? Então eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Nova pasta. E dentro dessa nova, o nome dessa nova pasta vai se chamar Curso Underline Excel Underline AV. Como já está no seu laptop, você está usando o seu, né? Aqui na clínica eu costumava colocar o nome do aluno. Vocês estão lembrados? Então aqui, eu vou colocar para vocês AV Underline e vou colocar aqui Paulinho. Galera, eu nem perguntei. Tem alguém aí que não me conhece? Quem não me conhece aí, fala eu, né? Porque me apresentar para vocês. Pronto. Agora aqui, setando aqui com o arquivo aqui todo bonitinho. Beleza? Eu tenho aqui, ó, ferramentas. E aqui em ferramentas. Vê aí se você está junto comigo aqui. Ferramentas. Você tem opções gerais. Pronto. Está aqui. Em opções gerais, ele vai abrir para você uma janelinha, uma caixa de diálogo. Lembra sempre, isso aqui chama-se caixa de diálogo. Por quê? É a forma que o Excel tem de se dialogar com você. Então, a caixa de diálogo salvar como, aqui em cima. E a caixa de diálogo, opções gerais, aqui embaixo. E em opções gerais, nós vamos colocar a senha de proteção. Está certo? A senha de proteção, eu, por hábito, é colocar 1, 2, 3, 4. É a senha nossa aqui. Ok? Vamos lá. Então, você vai digitar aqui na senha de proteção 1, 2, 3, 4. Dá um OK, confirma. Ele abre outra caixa de diálogo aqui, ó. Chamada confirmar a senha. E aqui é o seguinte. Você tem que lembrar de confirmar a senha. A senha é 1, 2, 3, 4. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5. Olha o que acontece. Aqui você dá um OK. Ele fala que a senha de confirmação não é idêntica. Está vendo aqui? Pronto. Agora eu vou, dou um outro OK. E coloco 1, 2, 3, 4. No anterior eu coloquei 5, até o 5, né? Então, aqui eu dou um OK. Ele aceitou. Bacana? Como está dentro da pasta que nós acabamos de criar, o nome do arquivo aqui, ó. Excel, underline, av, underline 1. Aqui você vai salvar. Pronto. Está aí. Está aí. Está aí. Pronto. Beleza? Maravilha. 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 Galera, estou junto com vocês agora. Valeu, Tantan. Estou junto aqui com todo mundo aqui. Agora estou enxergando todo mundo aqui. Galera, eu estava meio perdido aqui com vocês, porque eu não estava no chat ainda com vocês. Agora eu estou aqui. Então, boa tarde aí para todo mundo. Caramba, galera. Massa. Está aí. O Everton. Valeu. O Everton está aqui. Massa. Marcelão. Galera, muito bem-vindo vocês aí. Carla. Valeu. Opa. Grande Luiz. Boa tarde. Maravilha. Oh, maravilha. Luiz. Jaqueline. Valeu. Everton. Vanessa. Maravilha. Marcelão. Bem, é isso aí, galera. Agora eu estou junto com vocês. Estou enxergando tudo aqui. Estou alinhado. Estou feliz. Bem, então, na sequência agora, nós colocamos a senha de proteção. O que significa senha de proteção, galera? Senha de proteção significa que você só vai abrir o arquivo se souber a senha. Tem uma forma de entrar sem senha, né? Só que esse é um outro curso. É um curso mais avançado aí, que a gente explica algumas formas de hackear as senhas. Beleza? É por meio de programação. É lá no VBA. Então, todo mundo junto comigo aqui no Excel, você vai dar um Ctrl F4. Ctrl F4 é o atalho para fechar os arquivos. A pasta, desculpa, a janela ativa. Ctrl F4. Fechei a janela ativa. O Excel continua aberto. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Maravilha. E agora eu venho aqui, ó, arquivo, na guia arquivo, e clico aqui em Excel, underline AV, underline 1. Olha aí que bacana. Galera, está vendo aqui que ele abre uma caixinha de diálogo pedindo a senha? É porque este arquivo, nós usamos a senha de proteção. Ou seja, a senha de proteção só abre o arquivo se eu souber a senha. Qual é a senha mesmo? Um, dois, três, quatro. E aqui você dá um OK, ó. Pronto, entrou. Beleza? Vou fazer de novo aí. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Mas quem já entendeu, já diz eu aí para a gente ficar emocionado aqui. Beleza? Maravilha. Top. Vou repetir, hein? Carla, vou fazer de novo. Calma, calma. Está tranquilo. Está massa. Vamos lá. Primeiro passo. É o F12. Qual é o atalho para o salvar como? É o F12. Então, F12 aqui, ó. Eu pedi que vocês criassem uma pasta. Está certo? Criamos uma pastinha nova, chamada curso, underline Excel, underline AV, underline seu nome. Está certo? Maravilha. Aí, aqui dentro, está vendo aqui? Ferramentas. Ferramentas. Você tem opções gerais dentro de ferramenta. E aqui, dentro de opções gerais, ele vai abrir para você uma caixinha de diálogo chamada opções gerais. E você vai colocar aqui uma senha de proteção. Beleza. Senha de proteção. E a senha é 1, 2, 3, 4. Gente, todos os arquivos aqui que eu coloco senha, eu coloco sempre 1, 2, 3, 4. Porque se a gente perder a senha, nós vamos ter que fazer uma programação, um VBAzinho. Não é muito simples ele não, hein? Já vou logo avisando. Que faz com que abre o arquivo. Beleza? Eu não costumo ensinar nesse curso, né? Não tenho nenhum hábito, porque realmente eu só ensino o que é certo, né? Então, aqui, quando você quebra a senha, é porque tem alguma coisa errada aí. Beleza? Então, vamos lá, Carla. Aí, aqui você colocou a senha. No que você colocou a senha, 1, 2, 3, 4, você dá um OK. Beleza? Aí, aqui, é porque eu já tinha feito, né? Foi mal. Opções gerais. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, você dá... É porque o meu já está com a mesma senha. Mas, ele vai pedir para confirmar a senha. Aí, você bota 1, 2, 3, 4. Ok? E confirma de novo. E manda salvar. Como nós abrimos o salvar como, e eu estou salvando uma atualização, ele pergunta se quer que eu deseja substituir o arquivo. A resposta é sim. Pronto, está aí. Maravilha? Valeu. Agora, como é que faz para tirar a senha? O caminho é o mesmo. Só que eu vou fazer o quê? Maravilha. Valeu, Carla. Galera, eu quero todo mundo participando aí comigo, hein? Beleza? Daqui a pouco, eu tenho até que ver como é que eu vou fazer a chamada. Eu vou falar com o Cris ali, para ver como é que eu vou fazer a chamada de vocês. Mas, daqui a pouco, eu faço. Bem, todo mundo entendeu essa parte? Agora, vamos tirar a senha de proteção. Tirar a senha de proteção é o seguinte. O caminho é o mesmo. Só que, ao invés de eu digitar a senha, eu vou deletar. Bacana? Então, olha só. F12 é o atalho para o salvar como. Ok? Aí, daqui a pouco, eu venho ferramentas, opções gerais. E aqui eu deleto. Backspace. Deleto. Você deleta e dá um OK. E aí, você manda salvar. 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 Aí, salvou aqui. Ele dá a mesma mensagem para você. Onde fala que o arquivo já existe. E se você deseja substituí-lo. A resposta é sim. Olha aí que bacana. E eu vou dar um CTRL F4. Lembra que o CTRL F4, ele fecha o quê? A janela. Isso mesmo. Então, aqui. Você vai dar um CTRL F4. Fechou a janela. E agora, eu vou vir aqui para abrir o arquivo. Arquivo. E. Abro aqui o arquivo. Maravilha. Beleza? Agora, vamos para a senha de gravação. Galera, o que é senha de gravação? Essa senha de gravação, eu uso muito para criar modelos. Ou seja, eu mando, quando eu faço uma planilha para o meu aluno, para a empresa, eu mando esse arquivo com uma senha de proteção. Senha de gravação, desculpa. Uma senha de gravação. Ele fica uma espécie de modelo. E esse modelo, esse modelo que eu coloco, é o aluno, ele, ou a empresa, ou quem quer que seja, pode mexer. Porém, ele vai abrir no modo somente leitura. E aí, toda alteração que ele fizer, ele vai ter que aplicar o salvar como. Ou seja, a base fica sempre a mesma. E ali, eu uso o salvar como, eu faço uma atualização. Essa planilha que eu estou falando para vocês, eu fiz para um banco, que não é concorrente de vocês não, porque ele trabalha só com cartões de crédito. E aí, todos os dias, ele tem que fazer os lançamentos dos pagamentos e dos recebimentos. Então, eu criei um modelinho, a pessoa que tem acesso, não tem o domínio para fazer essas planilhas, essas macros que eu coloquei. Então, eu deixei só o modelo. Então, ele só alimenta e quando precisa de uma coisa ou outra, aí ele entra com a senha que permite a gravação. Caso contrário, ele sempre vai entrar no modelo e vai atualizar. Isso é uma forma de você trabalhar com um modelo fantástico. Você já deixou prontinho e fica ali só rodando. Tá certo? Vamos juntos? Aqui, F12, caminho é o mesmo, F12. Aí, você vem aqui em ferramentas, opções gerais. Só que aqui, você vai colocar em senha de gravação. Tá certo? Senha de gravação. Gente, só me ajuda aí, porque eu não comentei com vocês, como é que está o tamanho da tela aqui para vocês. Qualquer coisa, eu vou usar uma ferramenta que eu tenho aqui, que é o zoom. Eu dou um zoom onde eu quero, mas eu estou sempre falando o nome. Por exemplo, eu cliquei no botão ferramentas, aí ele vai abrir a caixa de diálogo opções gerais. Na caixa de diálogo opções gerais, nós vamos digitar a senha 1234 no comando senha de gravação. 1, 2, 3, 4. E aqui eu dou um ok. Pronto. Ele abre, quando eu dou um ok, ele abre uma outra caixa de diálogo chamada confirmar senha. E aqui eu entro, reinsiro a senha para modificar. E aqui eu vou colocar a mesma senha. Tem que ser a mesma senha. Se eu colocar uma senha diferente, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e dou um ok, ele vai falar assim, a senha de confirmação não é idêntica. Se a senha de confirmação não é idêntica, ele não pode aceitar. Está certo? Então, eu vou 1, 2, 3, 4, coloquei aqui. 1, 2, 3, 4. Dou um ok. Opa. 1, 2, 3, 4. Dou um ok. 1, 2, 3, 4. Dou outro ok. Olha lá. Confirmou a senha, passou por essa parte de validação, deu tudo certo. E aqui eu mando salvar. Lembre que quando você mandar salvar, ele vai entender que você está salvando este arquivo em cima do anterior. Porque você usou salvar como? Nesse momento, ele pergunta, você deseja substituir? Sim, porque a única alteração que eu fiz foi colocar uma senha. Pronto. Galera, nós vamos fechar este aqui agora com Ctrl F4. Lembra, Ctrl F4, ele fecha a janela. Ele não fecha o software, o Excel. Ele fecha a janela. Aí, feito isso, o que você vai fazer? Na guia arquivo, você clica em Excel, underline AV1, e ele abre uma caixinha de diálogo chamada senha. E fala assim, Excel, underline AV, underline 1.xlsx, foi reservado por Paulo, que é o nome da conta. No seu, vai estar o seu nome. Olha aí. E aí, ele fala o seguinte, insira a senha para obter acesso à gravação ou abra somente leitura. Então, a forma que você vai colocar aí, eu quero abrir como somente leitura. Eu não vou abrir colocando a senha. Porque se eu abrir colocando a senha, eu vou estar permitindo o quê? Isso mesmo, eu vou estar permitindo a gravação, eu vou estar permitindo a edição, a mudança da base de dados. Ficou claro para você? Quem entendeu, diz eu. Beleza? É, nós estamos com um delayzinho aqui, que é mais ou menos de 15 segundos, né? Então, eu estou esperando vocês, maravilha. Eu vou estar sempre fazendo, porque eu quero saber como é que vocês estão. Boa, boa. Boa. Valeu, Jaqueline. Valeu, Darlan. Opa, Juliana. Luiz. Everton. Carla. Maravilha. Galera, então vamos entrar aqui no somente leitura, apertando o botão do somente leitura. Pum. Olha aí. Perceba agora que você abriu o arquivo, só que aqui em cima está somente leitura. Deixa eu abrir o zoom aqui, só um minutinho. Eu acho melhor eu abrir, porque fica melhor para destacar para vocês. Pronto. Então, olha aqui, está vendo ali? A caixa, a pasta de trabalho está escrita ali, Excel, Underline AV, Underline 1, entre chaves, o que? Somente leitura. Está certo? Então, esse somente leitura significa o que? Se eu der um comando, por mais simples que seja, arquivo, salvar, ou apenas o Ctrl B, ou clicar nesse disquetezinho aqui em cima, está vendo ali o disquetezinho ali em cima? Galera, ele vai falar assim, opa. Olha aí. E aí, quem ficou bom agora? Fala para mim. Quem gostou aí do meu brinquedo? Vocês lembram, né, desse brinquedo aqui que eu usava na sala de aula? É o Zoom. É o Zoom It. Quem quiser baixar ele aí, é só digitar Zoom It. Ele é muito bom para apresentações. Bacana. Não podemos salvar o Excel, Underline 1, Underline AV, Underline 1, .xlsx. Por quê? O arquivo é somente leitura. Para manter suas alterações, precisaremos salvar a pasta de trabalho com o novo nome, ou em um local diferente. Então, perceba. Você pode salvar com o novo nome, ou em um local diferente. Olha aqui. Tá. Pronto. Salvar como? Um novo nome, ou um local diferente. Beleza. Eu não quero salvar como. Então, todo mundo vai dar um Ctrl F4 aí. Pode dar um Ctrl F4. E fechar o arquivo. Maravilha. Beleza. Vamos juntos. Vamos abrir o arquivo novamente. Agora, colocando a senha de gravação. 1, 2, 3, 4. Pode abrir aí o arquivo. Galera, tô rápido ou tô tranquilo? Tô no tempo aí de vocês aí. Vocês estão acompanhando. Vocês estão junto comigo, né? Beleza. Quem tá acompanhando aí comigo, diz... Eu tô. Eu tô. Amém. Carla, é o seguinte, esse arquivo aí, se a gente está usando só o Excel no modo offline, que é esse padrão aqui nosso, não, você vai colocar uma senha, eu vou até dar uma pesquisada, né, antes de te responder com toda certeza, mas regra geral é um dos motivos que nós temos que fazer o backup, tá certo? Então você sempre deixar um arquivo salvo, como backup, justamente, se apagar, tá certo? Agora, porque uma vez eu pensei em tentar fazer isso um dia, e eu não achei muita coisa não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada, tá, para eu ter certeza, porque vai que mudou alguma coisa, né, tem tanta novidade aí, vai que chegou alguma novidade, mas eu já te adianto, regra geral é um dos motivos do backup, é exatamente isso, Caso você apague, caso alguém apague sem querer, você tem um backup, tá certo? Colocar uma senha que proíba o deletar, que aí já está dentro do Windows, você não está no Excel, você está entendendo? Você vai estar fazendo esse manuseio do arquivo dentro, por exemplo, do Windows Explorer. Tirei sua dúvida? Mas aí amanhã, eu vou dar uma pesquisada hoje, eu vou ver se tem como fazer isso, se tiver como, vai ser até bacana, tá bom? Bem, agora, vamos tirar essa senha, tá certo? Essa senha de gravação, para tirar o que? F12, aqui você vê em ferramentas, opções gerais, e aqui você deleta, com backspace, deletou e dão ok. Mandou salvar, ele vai dar a mesma mensagem, ó, sim, pronto. E se você der um ctrl F4, ó, e voltar aqui, ó, abrindo o arquivo, ele não pede senha. Eu vou esperar você fazer isso aí agora, pode fazer, estou esperando. Quem já fez, diz pronto aqui para mim. Pronto. iam se você der um ctrl F5, ó, abrindo o arquivo. Beleza. Galera, então essas duas senhas são as senhas de proteção e de gravação. Elas estão relacionadas com a pasta de trabalho. Lembrem que pasta de trabalho, pasta de trabalho, está aqui, é um conjunto, é um conjunto. De planilhas. Então, pasta de trabalho é um conjunto de planilhas. E cada planilha, por exemplo, a planilha senhas, ela é um conjunto de células. Essas células, se você pegar o comando, deixa eu anotar aqui para você, o comando ctrl setas, ctrl setas, você anda pelos quatro cantos do Excel. Ou seja, se eu estou aqui na célula A1 e dou um ctrl seta para baixo, ela vai até a última linha desta planilha senhas, que é a linha 1.048.576. Essa linha, gente, isso cai muito em prova até de concurso, processos seletivos, né? Quantas linhas tem no Excel, na versão 2016, 2019? Então, o número de linhas é 1.048.576. Até a versão 2003, 2003, era o número 65.581. E colunas, e o número de colunas? Colunas é aqui, ó, ctrl seta para a direita. E aí você vai até a coluna XFD, que é a coluna 16.800 e alguma coisa. Eu não lembro exatamente, mas eu já vou mostrar para vocês esses números agora. Está certo? Essa é a última célula, olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. É a última célula da planilha. E agora, um ctrl seta para cima, ela volta aí para a primeira linha da coluna XFD. E ctrl seta para baixo, desculpa, ctrl seta para a esquerda, você tem ali ele voltando para a célula A1. Agora, no tempo dos nossos pais, né, vou dizer aí, porque eu não peguei, é o paradox, né, paradox, ele não vinha com essa linha, número e coluna letra. Ele vinha com tudo número. Aí a gente trabalhava num formato linha, coluna, linha, coluna. Então, era assim, linha, por exemplo, essa célula A1, nesse formato, ele é linha 1, coluna 1, L1, C1. Então, para isso, para você ver nesse formato, e até se você parar para observar, muita gente da antiga gosta de trabalhar nesse formato. É questão de hábito, ok? Então, está bem aqui, ó, na guia arquivo, opções aqui embaixo. E aqui você tem fórmulas, fórmulas não, avançado. Cadê você, avançado? Avançado? Cadê o avançado? Aqui embaixo, avançado. Não, não é avançado não, peraí. Geral. Aqui, é em fórmulas mesmo. Está certo? E aqui em fórmulas, você vai ter esse comando aqui, ó. Você clicou em fórmulas. E aí, na sequência, aqui embaixo, ó, você vai marcar essa caixinha bem aqui, ó. Aí, o estilo de referência, L1, C1. Aí, é quando você passar o mouse nesse I aqui, ó, ele vai explicar. Altere a maneira como as fórmulas do Excel se referem às células. Está certo? Então, aqui, ó, eu vou marcar e vou dar um OK. Olha lá. Ficou 1, 2, olha aqui. Ó, 1, 2, está vendo a linha? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E olha como é que está o formato aqui, ó. Não é mais a célula A1. Porque antigamente, estava assim, ó, A1. E agora, ele está com L1, C1. Significa o quê? Que ele se encontra na célula que representa a primeira linha com a primeira. O encontro da primeira linha com a primeira coluna. Bacana? Todo mundo entendeu? E aqui, o bacana disso aqui é que se você der um CTRL seta para a direita, eu vou falar para você que é 16.384 colunas. Bacana isso, né? Maravilha, ó. Isso é muito bom. Então, se você olhar direitinho aqui, olha como é que está aqui agora. Linha 1, coluna 16.384. Então, tudo isso é forma de trabalhar. Eu não gosto. Já o meu pai adora trabalhar nesse formato aqui, porque foi esse formato que ele foi introduzido a ideia de planilhas eletrônicas para ele. Está certo? Então, para voltar ao normal, a gente vai dar um CTRL seta para a esquerda. Vou vir na guia Arquivo, Opções, Fórmulas. E aqui eu vou desmarcar, está certo? O estilo de referência de célula. Bacana? Pronto. Aqui é só dar um OK. Maravilha. Bem, nesse momento aqui, quem entendeu, diz eu. Talvez está tudo tranquilo aí. Maravilha. Beleza, Jéssica. Valeu. Maravilha, galera. Carla, Jaqueline, Vanessa. Maravilha. Bacana. Maravilha. Galera, aqui só para... Já que todo mundo entendeu, nós vamos passar para a próxima etapa aqui, que é a segunda planilha, que é a planilha de proteção de planilha. Está aqui, proteção de planilha. Então, está aqui. Pronto. Está aí. Nós temos aqui algumas tarefas para fazer, nós vamos fazer juntos. Só que, nesse exato momento, aqui, eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu quero pedir um grande favor. E, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, é um momento que está nos colocando a prova, ensinamentos, lições. Eu estou lançando um curso novo. É o curso de matemática financeira com o uso da HP-12C. Esse curso, ele é totalmente online e ele é feito com a HP-12C do celular. Eu não sei se dá para você ver isso, fica legal. Está certo? E o curso, ele é todo de matemática financeira. E o que eu quero pedir para vocês, é que, nesse exato momento que vocês estão estudando, todos devem ter no Instagram e tal. Então, eu queria que vocês postassem com uma forma que vocês estão estudando aí no computador, tirar uma foto. Eu pensei até em tirar a minha aqui depois. Eu vou até tirar aqui para vocês entenderem a lógica assim, brincando, né? Que seria aqui, ó. E aqui, postar e marcar a clínica de matemática. Está certo? Daqui a pouco, eu vou dar um intervalo para vocês. E a clínica de matemática no Instagram é arroba clínica de matemática. Vou até botar aqui para vocês. Aqui, ó. Arroba clínica de matemática. Então, está aí. Está bom? Era isso que eu queria pedir para vocês, porque, nesse novo formato, está bem bacana de se trabalhar. Espera aí que ele está dando erro aqui, porque dá forma. Dá um espaço aqui. Pronto, está aí. Então, vocês podem ter certeza que é uma grande ajuda que vocês estão fazendo aí. Está bom? Então, vamos lá. Agora, colocar aqui. Aqui está a caixinha de texto. A caixinha de texto aqui, ó. Eu vou... Caixinha de texto. Utilizando a função soma, descubro o total de receita e o total de despesa em 2018. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem um atalho que coloca aí a função soma, que é alt combinado com igual. Alt combinado com igual, ela traz aí para você a função soma. só que não tem número próximo. Não tem número próximo. Então, ele traz para você aí o quê? Ele traz aí para você só a função seca. Você pode selecionar os números ou simplesmente, ou simplesmente, você pegar o mouse aqui, ó, e selecionar. Ou com a setinha do mouse. Ou com a setinha do teclado, ó. Tá bom? Então, você vai clicar na primeira receita, que é a receita de 2018. Tá vendo aqui? E aqui você vai dar um Ctrl Shift seta para baixo. Pronto, aí. Ctrl Shift. Vocês lembram que... Deixa eu fazer aqui para vocês. Vou botar aqui do lado. Ctrl... Ó. Ctrl combinado com Shift Combinado com Setas. Quando era Ctrl Setas, a gente se deslocava pelos quatro cantos do Excel. Quando é Ctrl Shift Setas, eu me desloco naquela seleção, naquela região, porém, selecionando aquele conjunto de células do primeiro até o último. Então, olha só. Ah. E aqui, ó. Alt combinado com igual. Alt Combinado com igual é a função... É o atalho para a função Soma. Pronto, tá aí. Então, aqui, ó. Alt igual. Olha aí. Aqui, ó. Você clica no primeiro número e aqui você vai dar um Ctrl Shift seta para baixo. E aqui você vai dar um Enter. Olha aí. 144 mil e 10. Agora, eu vou esperar vocês fazerem a despesa. Tá certo? Façam a receita e a despesa. Quando estiver pronto, diz aqui pronto. Pronto. E aí, ó. E aí, ó. Irr�. . E aí, ó. Maravilha, galera vamos lá, estou esperando vocês Maravilha, então Alt igual aqui na despesa Aí eu venho na despesa aqui, clico na primeira e dou um Ctrl Shift seta para baixo Perceba que se você selecionar com o mouse, também dá certo O problema é que aqui eu estou querendo passar para vocês a ideia de vocês ganharem tempo Então, colocou aqui, Ctrl Shift seta para baixo E aqui eu dou um Enter, está certo? Maravilha Bem, utilizando a função soma, descubro o total de receita e o total de despesa de 2018 Ok, utilizando a fórmula de receita menos despesa, informe o saldo em 2018 Galera, para informar o saldo aqui em 2018 O saldo aqui em 2018 A fórmula é o seguinte, é igual Igual Eu clico na célula que tem a receita Menos Clico na célula que tem a despesa Até aqui, tranquilo? Pô, maravilha Posso dar um Enter Foi o que ele pediu ali, não foi? Receita menos despesa Deu Enter Deu 643 Pronto, está aí Maravilha Agora, eu... deixa eu ver aqui Beleza Ele diz assim Até aqui está tranquilo, gente? Beleza 3 O digitador cometeu um pequeno erro A receita em julho foi de 15.678 Corrigir e informar o novo saldo Então, em julho a receita foi de 15.678 Então, eu vou corrigir aqui, 15.678 E aqui eu dei Enter Então, corrijam aí e informem o novo saldo O novo saldo é 5.865 Está certo? Maravilha Na sequência, o 4 O exercício 4 Pede que você formate as colunas Receita e despesa para separador de milhares Estamos juntos, né, galera? Estamos juntos Então, aqui você vai dar um CTRL 1 Aqui, ó Aqui, ó Só para vocês entenderem A coluna receita e despesa Vai ser formatada da seguinte forma Você tem aqui, ó Página inicial Número Aqui E o separador de milhares São esses três zerinhos aqui O separador de milhares Ele tem como função o quê? Ele pega o número Leva um pouquinho para a esquerda Coloca vírgula, zero, zero Se o número tiver vírgula Ele só bota para duas casas e se mais E coloca o ponto Que é o separador de milhares Quando eu peço O segundo ali Vou botar aqui outra cor Quando eu peço aqui O formato de contabilização É esse aqui, ó E esse formato de contabilização Ele pede o quê? Ele coloca o R cifrão Ele coloca a moeda Tá certo? Então, para ficar claro para vocês Nessas células aqui, ó De despesa e de receita Ele pediu que fosse o separador de milhares Sempre que você tiver no banco No banco de dados Os números Você coloca com o formato de separador de milhares Sempre que for o resultado final Aí você coloca o formato O formato de número de contabilização Perceba aí a diferença Esses formatos Os dois formatos Não permite Que você centralize Que você alinhe à direita Que você alinhe à esquerda Tá certo? Então, aqui Você vai colocar Perceba que ficou vírgula embaixo de vírgula Olha lá Vou botar aqui para vocês Pronto Olha a vírgula aqui Vírgula embaixo de vírgula Olha o R cifrão embaixo de R cifrão Olha o ponto embaixo do ponto Tá vendo ali? Olha aqui A mesma lógica Ponto embaixo do ponto Ó E a vírgula Embaixo de vírgula E perceba aqui Que ele Que ele pegou o número E levou um pouquinho para a esquerda Tá certo? Beleza? Já fizeram aí? Quem terminou diz ok Maravilha 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 Valeu galera Valeu 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 Pronto Então Pronto Então aqui Podemos continuar Então já foi o 4 Que é formatar as colunas Receitas e despesas Para separador de milhares Já foi o 5 Formatar as células De receita 2018 E despesa 2018 E saldo 2018 Para o formato De número de contabilização E agora Nós vamos entrar No tópico Que eu queria entrar Que era Proteger a planilha E permitir Que o usuário Digite Apenas Nas células C10 A D21 Olha que coisa bacana Aqui Ó Eu até me Até esqueci Aqui embaixo Desculpa Pronto Já formatei Essa parte Está tranquila Galera C10 A D21 Quem é? Olha aqui comigo Se eu clicar aqui Nessa região Aqui Esse aqui C10 Digitar C10 Dois pontos D21 E der um enter Ele vai selecionar A região que eu quero O nome aqui O nome aqui Chama-se Chama-se Caixa De texto Aqui chama-se Caixa de texto Ok? Maravilha Então olha só Você vai aqui na caixa de texto Desculpa Caixa de nome Digita C10 Dois pontos D21 Caixa de nome Tá? Pronto Olha lá Ele selecionou Ok? Essa região É a única região Que vai poder ser digitada Daqui pra frente Depois Não pode mais Beleza? Então olha só Como é que eu vou fazer isso Só pra ficar bacana Pra ficar destacado Começar a trabalhar Formatações aqui também Com vocês Só pra relembrar Né? Então eu vou botar aqui A cor da fonte Eu vou botar Um vermelho E a cor de preenchimento Eu vou botar aqui Um laranja Não sei se ficou legal Essa cor Depois vocês me falam Se ficou legal E aonde está o resultado Aqui Eu vou botar A cor da fonte Branco E preenchimento Azul Pronto Tá aí Eu acho que vai ficar legal Então a única região Que pode ser digitada Que pode ser Alterada ali É Essa região aqui A parte laranja Vou botar até bordas Aqui também Pra facilitar pra vocês As bordas Eu coloco aqui Na guia página inicial No grupo fonte E eu tenho aqui Uma ferramenta chamada Bordas E eu coloco todas as bordas Beleza? Maravilha Show Então já fizemos Acho que ficou legal Tá ficando legal Agora Onde é que está Essa parte de proteção? Tá aqui Na guia página inicial No grupo Células Na guia página inicial No grupo células E aí você vai clicar Aqui em formatar E ao clicar em formatar Aqui embaixo Você tem Proteger planilha É isso aqui que eu quero Proteger planilha Bacana? Então Formatar Proteger planilha Bem Ele vai abrir pra você Aqui uma caixinha de diálogo Essa proteção aqui Ela está relacionada agora Com a Proteção Com a proteção de Planilha Não tem mais nada a ver Com a pasta De trabalho Senha de pasta de trabalho Está lá no salvar como Senha da planilha Está aqui Na guia página inicial Ok? Isso aqui é um atalho Eu tenho outro atalho Também na guia revisão Então vamos aqui Primeiro vamos trabalhar por aqui Na guia página inicial No grupo células Você clica em formatar Ana Luisa Seja bem vinda Valeu E aqui Você vai botar aqui Você tem que baixar o link Lá em cima Deve ter um link Pra você Ana E Você vai estar com Você tem que entrar Baixar o arquivo Que está lá prontinho Que nós estamos trabalhando Vamos trabalhar esse 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 link Pelo Pelo curso todo Ok? Entendeu? Diz eu Valeu Então vamos lá A senha Adivinha Adivinha qual a senha Adivinha? Adivinha? Isso mesmo Um Dois Três Quatro Bem O que é que você quer permitir? Você quer permitir Selecionar células bloqueadas Selecionar células desbloqueadas Selecionar Formatar células Formatar colunas Formatar linhas O que você quer permitir? O que você quiser permitir Você marca aqui Nesse primeiro momento Nesse primeiro momento Nós só vamos permitir o que? Selecionar células bloqueadas E selecionar células desbloqueadas Ok? Maravilha Então está aqui Você vai colocar aqui Selecionar células bloqueadas Vai deixar Esse já é o padrão dele Ok? E aqui você vai dar um ok Quando você der um ok Ele vai abrir uma caixa de diálogo Chamada confirmar senha E nessa caixa de diálogo confirmar senha Você tem que botar a mesma senha Que você botou lá atrás Adivinha qual era? Um Dois Três Quatro Tá Espera aí E se E se Eu colocar a senha errada Ele aceita? Ele passa? Não Ele não passa Eu já fiz esse teste com vocês Vou repetir Só para ter certeza Botei Um Dois Três Quatro Cinco E vou dar um ok Olha a mensagem Ele abre uma caixa de diálogo Chamada Microsoft Excel E ele diz A senha de confirmação Não é idêntica Ok? Maravilha Colocou aqui Você digitou Um, dois, três, quatro Deu um ok Confirma a senha Um, dois, três, quatro E aqui você dá um ok Maravilha Bem Aqui Selecionar células bloqueadas Selecionar células bloqueadas Para você Nesse primeiro momento Não se preocupe com isso Mas ele está permitindo Eu selecionar tudo Está permitindo eu selecionar Está permitindo eu visualizar Aqui dentro Nessa célula aqui Nessa célula aqui Tem essa fórmula aqui Ele está permitindo eu visualizar isso Olha lá Está vendo? Está permitindo tudo Então Tudo, tudo, tudo Ele está permitindo eu fazer Eu só não posso o que? Digitar Não posso digitar Ele não permite Está certo? Se ele não permite O que é Que eu vou fazer? Bem Eu vou Ter que permitir Ele selecionar Ele digitar Nessa região Laranja aqui Mas Senha de planilha Proteção de planilha Regra geral É isso que eu acabei De falar para vocês Aqui Ou seja Você quando mandar Para o usuário Final Você está permitindo Apenas o que? Você está permitindo É Apenas Que ele Visualize Olha Só estou visualizando Bacana? Maravilha Bem Feito isso Feito isso Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos tirar Ah Outra coisa Perceba também Quando tem a proteção Nessa planilha aqui Olha Está tudo O nome O nome disso Quando está Com essa corzinha Assim É que ele está Esmaecido É o Cai demais em prova Gente Esmaecido Fala Esmaecido É o seguinte É quando ele está Nesse Nesse formato Que ele não permite Que você Ative Que você Trabalhe com ele Que você Utilize ele Está certo? Então Está esmaecido aqui E outra Essa proteção De planilha Só está Nesta planilha aqui Se eu for Para a planilha Senhas Você vai perceber Que não está Mais esmaecido Você vai perceber Que nessa planilha Aqui ele permite Prof Paulinho Olha lá Ele permite Bacana? Mas aqui está protegido Então Vamos lá Proteção De pasta De trabalho Só abre o arquivo Se souber a senha Está certo? Proteção De gravação Senha de gravação Permite que você Abre o arquivo Se você souber a senha Para editar a gravação Caso contrário Você abre Somente leitura E proteção De planilha Eu protejo A planilha Como um todo Mas também Posso permitir A edição nela Bacana isso? Então agora vamos tirar A senha De proteção De planilha Como é que faz Para tirar a senha De proteção De planilha? Você vem na guia Página inicial No grupo células Em formatar E aqui você tem Desproteger planilha Visualize aí Para ver se está tudo ok Página inicial Depois Formatar No grupo células E lá embaixo Você tem Desproteger planilha Clicando em Desproteger planilha Ele pede a senha A senha é 1, 2, 3, 4 Dá ok Pronto Ele permite aqui Pro Paulinho Olha aí que bacana Quem entendeu Diz eu Eu acabei de explicar Para vocês aqui A parte de Colocar a senha Para proteger a planilha Para proteger a planilha E depois Para tirar a senha Para proteger a planilha Beleza? Galera Outra coisa também Eu vou Eu vou colocar aqui O link do meu canal No No youtube Tá certo? E eu vou pedir Que vocês se inscrevam nele É E Coloque Marque o sininho Para você receber As As notificações Nós estamos aí Com um projeto De terça e quinta Lançar novos conteúdos Com todos os cursos Que eu dou aqui na clínica Matemática financeira Excel Project Access Eu vou colocando Nas playlists Devagarzinho Mas Para você Não perder tempo Marque o sininho E Se inscreva no canal Tá certo? É um canal muito rico Muito conteúdo E lá tem Muitas dicas De excel já Tá certo? Beleza galera Então Continuando Vem comigo Vem comigo O que eu falei Para vocês Eu falei Que essa região Laranja Aqui Eu ia permitir A edição Certo? Maravilha Então se eu vou Permitir a edição Nessa região Laranja Eu tenho que Fazer alguma Coisa nela Bem Vamos lá Regra geral Todas as células Do excel Todas Todas É célula É gráfico É imagem Tudo 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 Regra geral Ele vem Formatado Com o comando Bloqueado O termo Bloqueado Ele é um termo Utilizado somente Pelo excel Seguinte Quando eu mandar Proteger qualquer coisa No excel Na planilha Naquela região Ele vai proteger Tudo Que tiver Bloqueado Tudo Que tiver Bloqueado Tudo Que está com comando Marcado Bloqueado Planilha Planilha Célula Gráfico Imagem Minigráfico Tudo Que tiver Bloqueado Ele protege Quando Eu não Quiser Quando Eu não Quiser Proteger Algo Em especial Eu tenho Que desbloquear Então Peraí Para proteger Você já sabe Para desproteger Você já sabe Mas E para permitir A edição Quando Estiver Bloqueado Aí eu tenho Que desbloquear Repetindo Para permitir A edição A digitação Quando estiver Protegido Aí eu tenho Que desbloquear Está certo? Para desbloquear O comando É aqui Na guia Página inicial No grupo Células Você tem aqui A ferramenta Formatar E aqui embaixo Você tem Bloquear Está vendo aqui? Esse bloquear Aqui Só que Eu tenho Que selecionar O que eu quero Desbloquear Está certo? O que eu quero Desbloquear Então aqui Você vai perceber O seguinte Que como Eu estou selecionado Essa região Aqui Essa região Aqui que está Selecionada Quando eu marcar Isso aqui Ele vai desbloquear Apenas isso aqui E na verdade O que eu quero É o que? É que ele Permita o que? Ele desbloqueia Essa região aqui Tudo bem? Então vamos lá Primeiro passo Eu vou selecionar De C10 A D21 Pronto C10 E aqui Eu venho em Formatar E desmarco O bloquear Olha aqui Galera Está vendo aqui? Perceba que ele está Assim Quando ele está Quando ele está Com essa margem Aqui Quer dizer Que ele está bloqueado Quando eu clicar Aqui Formatar Bloquear Perceba Quando eu voltar Lá Ele não vai estar Mais O cadeado Não vai estar Mais Com essa Margem Aqui Está observando Eu não sou muito fã Nesse formato Não Mas é o que nós temos Está certo? Então olha aqui Não está bloqueado Está vendo? E o bloqueado Ou desbloqueado Só está relacionado Com proteção Então se você Bloquear agora Ou desbloquear Na sua cabeça Quando você olhava Mas o que aconteceu? Nada Porque não está relacionado Com a edição Básica Você vai ter que Proteger agora O próximo comando É mandar proteger A planilha Tudo bem? Mas perceba Que ele só vai Digitar O que? Nessa região aqui Quando eu mandar Proteger Está certo? Agora não está Protegido Ele permite Digitar em qualquer lugar Olha Se eu quiser Digitar aqui também Ele permite Está vendo? Se eu quiser Digitar aqui Ele permite Está vendo? Tudo ele permite Então o fato De bloquear Ou desbloquear É só quando Nós estamos Com a Proteção de planilha Está certo? Então voltando aqui agora Na guia página inicial Vou proteger de novo Na guia página inicial No grupo células Ferramenta formatar Eu mando proteger Perceba que agora Só para Só para eu ter certeza Que todo mundo entendeu Perceba que agora Está bloqueado Por quê? Porque eu não estou Selecionado A região laranja E sim Eu estou na região azul A região azul Está bloqueada Ou seja Na região azul Eu não posso permitir A edição Quando estiver protegido Está certo? Então vamos lá Formatar Proteger Qual é a senha? Isso mesmo 1, 2, 3, 4 E aqui eu dou um ok Confirma a senha 1, 2, 3, 4 Dou um ok Pronto Olha aí Galera Se eu quiser digitar aqui Prof Não deixo Se eu quiser digitar aqui Não deixo Está vendo aqui? Então E se eu quiser digitar aqui 13 mil Eu vou botar aqui em janeiro Eu não botei nenhuma tarefinha aqui Vou botar 15 mil 15 mil Ele está permitindo Façam aí 15 mil E olha aqui As células C4 E C6 De C4 A C6 Não podem ser editadas Está vendo aqui? Pronto Nós terminamos aqui Essa parte Tchau 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 Tchau